Aconteceu na manhã de hoje, aqui no ginásio poliesportivo Dr. Humberto Machado em Coromandel, um congresso técnico para falar sobre o GENG. Eu converso agora com Lívio Davi, secretário de esportes do município. Lívio, quais os assuntos tratados durante essa reunião? Então, hoje aconteceu o congresso técnico da quarta edição dos Jogos Escolares Municipais, onde estaremos trabalhando com as escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, onde estarão envolvendo em uma semana de jogos. A data já está sendo pré-determinada, estabelecida no dia 30 de março a 4 de abril, onde estará à disposição as escolas disputando diversas modalidades esportivas aqui no ginásio municipal. E falando um pouco sobre essa prática esportiva, é importante a gente falar da fundamentação do esporte e da saúde, e principalmente da interação dos jovens, dos alunos de Coromandel e de toda a região. Com certeza, envolve também não somente saúde, também, que é importante ressaltar também a integração entre os alunos do município e da zona rural, porque estão vindo para cá também disputar alunos do Mateiro, da Santa Rosa, do Panto, do Lagarmar dos Coqueiros. Então, todos eles estarão aqui nessa semana de jogos, nessa semana também de festividades, porque esse campeonato aí é muito importante para eles terem essa oportunidade, quem sabe, de mostrar o seu talento. Agora eu estou aqui com o Márcio Soares, professor de Educação Física, para dar mais informações para a gente sobre a importância da prática esportiva para os alunos de Coromandel. Professor Márcio, qual que é a importância dessa prática para os adultos, para as crianças e para os jovens? Ela é importante, sim. Eu acho que tem esses jogos escolares, principalmente nessa fase municipal, ela é importante, eu vou pontuar. Primeiro, para as escolas dentro da Educação Física, é um motivador para a prática da disciplina dentro da escola. Eu acho que é um dos maiores eventos que nós professores temos durante o ano dentro da nossa disciplina de Educação Física. A segunda é que o esporte, não só os jogos escolares, mas todos os esportes, ele educa, primeiro ensina e trabalha em equipe, que eu acho que é muito importante, que hoje nós estamos muito individualizados, principalmente por causa do celular. Então, as competições, os jogos, ensinam que o coletivo sempre é mais forte. A segunda é a prática de um exercício físico, o que faz para um bem em geral, só da mente, mas do corpo inteiro, para ter uma qualidade de vida e pensando já sempre, a gente quando trabalha com atividade física, sempre pensando em uma terceira idade, uma idade melhor, para que a gente possa terminá-la com melhor qualidade. E também ensinar que nesse mundo que nós vivemos existe o perder e o ganhar. E os jogos, eu acho que é a fase muito importante também, porque você vai ter que aprender, desde pequeno, desde o modo um, a saber perder e ganhar. E o que acontece na nossa vida hoje, nem tudo as portas abrem. A gente tem que saber que muitas vezes não há derrota, a gente tem que repensar e buscar novos meios para que a gente possa conseguir as vitórias e muitos que vêm para frente. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Obrigada pela Rádio Gerais.